O injetor Bosch-Peso, aqui, olha, o injetor Bosch-Peso, nós estamos vendo aqui, ele tem a codificação, conforme mostra ali, na parte superior, ele tem o ISA, além de ter o código IMA, ele tem o código ISA, porque o código ISA é a menor tensão, é a tensão limiar, que é denominado, é a menor tensão, por isso que quando o injetor está, você está testando o injetor Peso Bosch, tem lá, teste ISA, o software da bancada, ela vai aumentar a tensão para 220 volts, conforme o gráfico que está mostrando aqui, olha, o elemento Peso se expande e abre a válvula mais cedo, e fica mais tempo aberto, o volume de óleo sai de 10, sai de 0 para 60 milímetros cúbicos, depois de alguns 10 segundos, essa tensão começa a diminuir, de 220, 200, 180, e vai chegar em 140, e em 140, esse volume de óleo injetado tem que estar entre 0 e 10 milímetros, se essa menor tensão não for encontrada, ele não gera um código, que é essa última letra aqui, olha, a última letra do código IMA é o ISA, e às vezes está lá, M, K, G, e se for substituído, você tem que trocar, por quê? Para que o módulo saiba qual é a menor tensão de atuação daquele, por que ele precisa saber qual é a menor tensão? Ah, esse cara, ele é adiantado, mas, então, qual é a menor tensão dele? A menor tensão dele, olha, a menor tensão dele é com 145 volts, ele já atua, ou seja, desculpe, vamos diminuir, 135 volts ele já está atuando, ele é muito apressadinho, o elemento Peso, a capacitância do elemento Peso é bem acentuado, capacitância é a capacidade que o elemento Peso tem de manter uma diferença de potencial entre as lâminas de cristal de quartzo, quanto mais potencial ele tiver, mais ele se expande, e mais ele atua, mais rápido as válvulas, fazendo com que a performance... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.